A Screen Gems apresenta... Bate Fino em A Perigosa Minifine. Versão Brasileira AIC São Paulo. Num esconderijo isolado, a boneca mais fina do mundo, Minifine, dá instruções à sua gangue de ladrões magros e altos para lutar, roubar e voltar. Eis aqui a missão de cada um. Bento Marrudo, quieta, fina, sabido, legal. A linha de fogo. Bate Fino falando. Bate Fino, Minifine e companhia agindo de novo. Eu vou pegar o Batirac. Não, Karate, para prendê-los tenho que primeiro achar o esconderijo. Bate Fino, para onde você mandou o seu supersônico sonar radar? Para o banco da cidade. Um dos membros da gangue roubará a caixa de depósitos externa. Meu sonar radar entrará dentro da caixa e esperará. E assim o seguirá para o esconderijo. Indicando o lugar exato para mim. Karate, o Batirac. É o Batirac? Minha espingarda. Balas não o destroem. Suas asas são como uma coraça de aço. Não vou nem atirar. Vou me esconder nela. Nossos ladrões finos desapareceram em pleno ar. Talvez estejam lá em cima. Uma armadilha. Karate vai dar um Karate. Se você encostar nesse portão, você será eletrocutado com 10 mil voltios de eletricidade. Está blefando. Não estava blefando, Karate. Já sei. Farei com que minhas asas de aço funcionem como terra, transferindo a eletricidade para o chão. Vou transformar o Bate Fino num palito ou fino. O teto vai nos esmagar logo. Eu tenho que impedir isso. Não consigo alcançar. Agora você conseguirá. Mas quem é que vai me segurar? A força irresistível encontra o objeto imóvel. E a força irresistível está ganhando. As asas de Bate Fino aguentam as seis toneladas de cimento armado que vem contra ele. Alguma coisa tem que cimento. E alguma coisa cedeu. O chão. Bate Fino. E Karate também. E vai ser cadeia para todos vocês. Carcereiro, abra a cela. Não se incomode. E... E... A CIDADE NO BRASIL